O novo governador de Santa Catarina vai ser definido hoje. A disputa acontece entre Jorginho Melo, do PL, e Décio Lima, do PT. Então a gente vai falar agora com o repórter da afiliada Jovem Pan Florianópolis, Matheus Tiessem. Boa tarde, Matheus. Como está a votação aí no Estado? Seja bem-vindo. Boa tarde a vocês, a todo mundo que nos acompanha aqui na Jovem Pan, falando aqui de Florianópolis, da UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina. Esse como um todo é o principal local de votação aqui em Florianópolis, o maior conglomerado aí, com quase 18 mil eleitores, somando todos os locais de votação. O movimento por aqui é bastante tranquilo, né? No geral, aqui em Florianópolis e em Santa Catarina como um todo, o movimento é bastante tranquilo, muito diferente de como foi no primeiro turno, onde por aqui a gente viu filas, muito tempo de espera, o pessoal levando quase duas horas para votar em alguns locais, como aqui no Colégio de Aplicação da UFSC, que eu estou no primeiro turno. Nesse domingo, movimento bastante tranquilo, o eleitor já consegue chegar e fazer seu voto sem problemas. Pela manhã, o sol quente e o calor acabaram castigando um pouco o eleitor aqui da capital catarinense, mas nesse momento, agora pela tarde, segue bastante quente, mas o sol pelo menos deu uma abaixada. Bom, a disputa pelo governo de Santa Catarina, aqui pelo governo do Estado de Santa Catarina, está bastante polarizado, de uma maneira que dá para a gente imaginar mais ou menos como está funcionando em âmbito nacional. De um lado, o candidato Jorginho Melo, senador do PL, candidato pelo partido do presidente Jair Bolsonaro, e do outro lado, Décio Lima, do PT, ex-deputado partido de Luiz Inácio Lula da Silva. As pesquisas durante todo esse segundo turno mostraram Jorginho Melo como franco favorito. A última pesquisa, inclusive, contratada aqui pela Jovem Pan News Florianópolis junto ao Instituto Mapa, mostrou Jorginho Melo, do PL, com 67,4% dos votos totais contra 25,5% do petista, ou seja, quase 42 pontos percentuais de diferença. Vai lembrar que no primeiro turno, Jorginho teve 38,61% dos votos, e Décio do PT teve 17,42% dos votos, com uma diferença de apenas 17 mil votos para o terceiro colocado, que é o atual governador aqui de Santa Catarina, Carlos Moisés, que ficou com 16,99%, ele que se elegeu em 2018, ainda pelo PSL de Jair Bolsonaro, hoje concorre pelo Republicanos. Ambos os candidatos aqui de Santa Catarina votaram pela manhã de hoje, Jorginho votou lá em Herval do Oeste, cidade do Meio Oeste catarinense, que fica a mais ou menos 400 quilômetros aqui de Florianópolis, Décio votou em Blumenau, no Vale do Itajaí, que fica a mais ou menos 150 quilômetros aqui da capital. Ambos vêm aqui para Florianópolis para acompanhar a apuração por volta do fim da tarde. Jorginho Melo acompanha lá no Comitê do PL na região continental da cidade, Décio Lima fica aqui pelo centro da capital. Até o momento foram 215 ocorrências registradas pelo TRE aqui em Santa Catarina, foram 121 urnas que precisaram ser trocadas das mais de 16 mil aqui em Santa Catarina, ou seja, aproximadamente 0,01% de problemas, uma meta bastante baixa entre essa meta estipulada pelo Tribunal Regional Eleitoral. Aqui em Santa Catarina são 5,5 milhões de eleitores. Florianópolis é o segundo maior colégio eleitoral do estado, com aproximadamente 400 mil eleitores, atrás apenas de Joinville, no norte do estado, que é o maior colégio eleitoral, com 428 mil eleitores.